O vídeo de hoje é sobre a Faca Butterfly Você sabia que ela te dá poderes no CSGO? Basta ter uma Butterfly na mão, que ao jogar de Alpe, a magia acontece E pra quem não acredita nisso, vai uma pergunta Por que o Fallen há mais de 5 anos só usa Butterfly? É, meu amigo É superstição? Sim, mas não acredita quem quer Eu acredito E eu tenho motivos pra acreditar O Rio tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro1337 Rapaziada Mano, antes de tudo, né, vocês vão perguntar Ai Cachorro, cadê o sorteio das facas M9? Cadê o sorteio do mês passado, da AWP? Não, é, realmente Eu tinha dito que faria pro dia 7, não fiz pro dia 7 Rapaziada, eu estarei fazendo sorteio hoje É bem provável que no momento que você esteja assistindo esse vídeo Eu já esteja fazendo sorteio Vou fazer ao vivo em uma live aqui no Instagram Então já me segue Arroba Cachorro1337 Eu vou abrir uma live no Instagram E sortear aí AWP Medusa com os adesivos do Fallen E as 6 facas M9 Pra quem utilizou o cupom M9 no mês passado E pra quem preencheu o formulário com o cupom Butterfly Esse mês, também pode participar E mano, eu peço de verdade que vocês assistam a live E vai um papo agora sério Porque, mano, eu recebo muito comentário Me questionando sobre os sorteios Porém, as pessoas me questionam De uma maneira agressiva E algumas até me acusam As pessoas perguntam do sorteio de abril As pessoas perguntam sobre o sorteio de maio Sendo que esses sorteios já foram feitos É que, provavelmente, a pessoa nem assiste todos os vídeos do canal E também não é obrigação dela Mas assim, já que você não assiste todos os vídeos Então não vem comentar merda Por exemplo, o sorteio de abril foi feito nesse vídeo aqui Que eu postei no dia 14 de maio Só que o sorteio é feito no final do vídeo, tá ligado? Então, assim, mano Pelo amor de Deus De qualquer maneira, esses sorteios estarem fazendo em live no Instagram E quem vê o sorteio sendo feito Quando vê alguém comentando merda Responde essa pessoa, tá ligado? Explica Porque é o tipo de comentário que, mano Esse tipo de coisa me irrita Eu, assim... Ah, pode falar que meu vídeo é uma merda Sabe? Não vem falar que os meus sorteios são feitos Porque aí é uma parada que me deixa... Mano, eu só quero... Matar a pessoa Galera, no vídeo de hoje Eu disse que eu iria falar sobre a faca Butterfly E por que eu decidi fazer esse vídeo Porque esse mês, né O cupom do CSGO.net É o cupom Butterfly E já que o cupom é Butterfly O sorteio desse mês será de várias facas Butterflies E aí, você sabia que a faca Butterfly É a mais cobiçada do CSGO? Talvez a faca mais popular De preço mais elevado Mesmo assim, ela possui muitos defeitos Eu vou mostrar cada um pra vocês Antes de mostrar esses problemas da faca Butterfly E que a Valve poderia consultar de maneira muito simples E eu ainda acho que a Valve vai arrumar E quando a Valve resolver esse problema da Butterfly O preço do item vai disparar Deixa eu mostrar pra vocês Como que essa faca é popular Eu vou usar como exemplo aqui Três facas populares Três facas que quase todo mundo gosta E uma skin Que é uma skin antiga E de preço estabilizado Que no caso é Safari Mesh Então, caramba de Safari Mesh M9 Safari Mesh E Butterfly Safari Mesh Três skins iguais Todas Eu irei passar os valores em Field Tested Na Steam Uma M9 Safari Mesh Na Steam custa R$1.400 A Carambit Um pouco mais cara R$1.700 A Butterfly Mais de R$2.500 Isso porque a demanda De uma faca Butterfly é muito mais alta Ambas as facas tem Mano, a mesma oferta Mas é que a galera gosta muito da Butterfly Mesmo ela tendo alguns problemas Tô aqui no CSGO Com a Butterfly A Butterfly do Fallen A Butterfly tem dois Majors E basicamente A Butterfly tem duas animações de saque Essa Que é a segunda animação Que eu dei sorte aqui De vinte e primeira E tem Essa outra animação Né E aqui que tá o primeiro problema Talvez vocês não tenham percebido Mas Colocando em câmera lenta Fica muito nítido Olha esse pulso Mano Meu Deus do céu Tem um vídeo sobre isso aqui no canal Tá ligado É uma parada bizarra É uma parada que Mano Não era pra acontecer É uma parada que Depois que você percebe Você nunca mais consegue Desver isso E você sempre vai reparar É algo que incomoda E mano Incomoda muito Incomoda muito A outra animação Não tem esse problema Que desgraça Ó A outra animação É perfeita Né Então É um problema Mano Exclusivo Dessa primeira Esse pulso Que quebra É ridículo Sua ridícula E é algo muito imperceptível Mas assim Quem não sabia disso Sempre vai reparar Tá ligado Sempre vai reparar Outro erro da faca butterfly Ele incomoda Incomoda menos que esse Porém Ele acontece mais Do lado do CT Porque os agentes do CT Que tem esse problema Eu estou com um agente Sem manga Né Um agente aqui Que A sua roupa não tem manga Literalmente Porém Se eu optar por um agente Como o padrão do CT Ou qualquer outro Da grande maioria aqui Tem uma manga Uma manga Uma roupa um pouco mais grossa O segundo erro É esse aqui Alguém percebeu? Não A pele Do agente Se sobrepõe a roupa Né E aí Fica esse probleminha É muito viável E assim Você pode falar Pô É besteira cachorro Pra que ligar pra isso Realmente Mas é uma besteira Que a Valve poderia arrumar De tão besteira que é Não é à toa Que um player já criou um mod Nem mod é Na real Ele conseguiu Mexendo nas configurações do jogo Resolver esse problema E deu super certo Mas esse problema do busso Só a Valve pode resolver E se a Butterfly já é tão amada Mesmo com esse problema É praticamente a única faca Que tem um problema desse Imagine quando a Valve Solucionar isso daqui Criar uma nova animação de saque Que não seja defeituosa Entende? Mano O preço da faca Vai dobrar E é por isso que esse mês Estou sorteando várias facas Butterflies Que eu não quero só que vocês ganhem skins Eu quero que vocês ganhem skins Que podem ser consideradas investimentos Então ontem Eu digo ontem Assim Eu gravei antes isso né Mas eu cortei o cabelo De lá pra cá Então não dá pra falar que Ah agora eu vou lá Porque pô O cabelo cresceu em segundos Eu tenho camisa ok Ontem eu gravei Mano Eu fiz umas paradas Mano O que eu consegui fazer Com o site Com o acesso e com o net É bizarro Eu caguei demais Mas eu consegui as facas Só lembrando tá guys Utilize o cupom Butterfly E preenche o formulário Que tá na descrição Que eu irei sortear Mais de 5 Butterflies Pra mais de 5 pessoas diferentes Mano Acho que se pá Dá pra sortear umas 8 Enfim E lembrando que a Butterfly Mais barata É tipo 4 mil reais Então Vamos lá Utilizar o cupom E ajudar o pai E preencher o formulário Então vamos lá rapaziada Eu tenho 1.317 dólares Só lembrando ó Cupom Butterfly 40% de bônus Já preenche o formulário Porque o cupom é Butterfly Se o mês passado O cupom foi M9 E eu sorteei Várias M9s Se o cupom é Butterfly Eu vou sortear o que? A mãe do Felipeiro e do Polex Nossa Eu vou abrir aqui a caixa de faca Eu consigo abrir até 3 vezes Vou abrir uma de cada vez Eu queria sair do site com Primeiro Mais de 1.300 dólares Pra ter lucro Segundo Se eu conseguisse aqui 3 Butterfly Estaria safe 2 Tá ótimo O importante É ter um valor superior Eu vou abrir aqui a caixa de faca Se vem uma Butterfly Tá bom Talon Damasco Steel Eu acho que não paga Eu acho que é uns 200 e poucos dólares É Acertei 289 Não tem problema Vou abrir mais uma vez E aí Eu não vou abrir a terceira direto Eu acho que eu vou primeiro Colocar aquela talon No upgrade Vamos ver o que eu consigo Ó A caramba que eu acho que paga É uma skin merda Boreal Forest Não pagou mano Caralho Mano A caixa de faca tá muito cara Eu fiquei no 0 a 0 praticamente Deixa eu ver quais Butterflies Eu encontro aqui No site Ó A mais barata Custa 400 dólares Poderia tentar Esse upgrade aqui 44% Meu Deus do céu Que merda Vamos ver Ah Vamos tentar isso Vai bater Fila aqui Esse muco de aço Torcer pra vir com um azul legal Meu Deus do céu Consigo piorar o que já tá ruim Dá Aí ferrou Rapaziada Aí deu ruim pra caralho E agora eu ganho uma shadow Ai 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 69 dólares 6% É tudo ou nada É tudo rapaziada Calma aí Tamo no jogo Tamo no game Vamos com calma Que tamo no game Vamos com calma Aqui que tamo no game Tem um mundo aí Pra mano Pra sonhar Eu vou tentar Esse upgrade Só que eu terei que vender De novo essa Butterfly Porque hoje eu quero Mano eu pensei que tinha dado vermelho Tava no vermelho Bugou Eu tenho certeza que tava no vermelho Puta aqui Vamos pro game Vamos pro game Que tamo vivo Isso daqui é inacreditável Isso daqui é inacreditável Ó Duas Butterflies Meu pai amado Ué 33 33% de chance Tô ficando bolado Não é troll Tô ficando bem Bem puto Vamos lá Vamos vender isso daqui Preciso De skin É a terceira vez Que eu tô tentando Não tem como dar errado Guys 33% de chance É 100 Dividido por 3 Se eu já tentei duas vezes Isso e deu errado Na terceira Não tinha como dar errado É matemática Que não é exata Tá ligado Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Tá ligado Das três tentativas Uma terá que dar certo E foi na terceira Ó Essa Butterfly Eu não mexo Eu não posso mexer nela Tá ligado Eu vou manter aqui Eu poderia tentar de primeira Essa daqui Mas eu não vou fazer isso Eu vou abrir uma caixa de faca Mais uma vez Vai dar bom Vai dar bom Confia Confia que vai dar bom Para Ah mano Passou uma caramba De tag de turma Uma Dopter E vem a Black Laminate Papai Aí vocês querem me ferrar Mano Não E eu tenho 225 dólares Agora para Mano Fazer milagre Tá ligado Guys Eu vou tentar Parcelar em dois Para ter mais segurança Nesse upgrade Então primeiro Eu vou tentar Essa Baioneta God Muito God E aí agora Para eu conseguir Uma Butterfly Está um pouco mais fácil É melhor fazer upgrade Com item Do que com saldo Com saldo Você tem um limite De 33% Enfim Cara Eu tenho opções Aqui mano Nossa Aqui tem uma probabilidade Legal Vamos tentar Mano Vamos tentar Eu sou imperdível Como dizia o Duva de Pedreiro Então ó Tamo bem Mano Na verdade Eu acho que eu vou encerrar por aqui Estou com 1.236 Vocês vão falar Porque eu acho que você não começou Com esse valor Sim E eu sempre tento mais Do que eu começo Porém é importante lembrar Que para eu começar Com aquele valor ali Eu não precisava Depositar aquele valor Pronto E aquele valor Eu depositei mais ou menos Ali 900 dólares Usei o com Butterfly E aí né Dá os 40% de bônus Enfim Então tá Tá legal Eu prefiro parar por aqui Porque mano Tem que ter esse timing Né Eu gastei aqui Os últimos dólares Que eu tenho Mas tem que ter esse timing Para você não se ferrar Às vezes eu quero mais Ó Deu bom hein Ó Que deu bom pra caramba Quanto vale Nossa Vou jogar num upgrade Aqui pra essa Flip Vai que dá bom Não precisava Não deveria Perdi Mas às vezes é bom Saber a hora de parar Eu poderia por exemplo Pegar essa faca E tentar subir mais 200 dólares O que é um Assim algo Bem possível Tá ligado Mas eu poderia perder Enfim Vou manter aqui Esses itens Vou retirar aqui Essas facas Eu quero muito Ver o pattern Desse aquecimento de aço Vai que ela vem uma Gold Jam Ou vem com uma azul Mais interessante Pode vir uma merda Também Mas enfim É uma Butterfly E isso tá bom Galera Eu queria retirar Aqui a Butterfly Porém Parece que ela não Tá disponível no momento Agora foi Vamos esperar então Eu já tinha tentado Retirar uma vez Não foi Vamos esperar aqui A segunda Chegou Testado em campo Boa Só pra não ser Well worn Ou battle scared Beleza Passei Um novo item no inventário Mano É uma Butterfly comum Tá ligado Tipo Não é um pattern Que dá Overpay Mas é um baita De um pattern interessante Eu vou equipar aqui E vou jogar com ela Mas não há Butterfly zoada Tá ligado O que tem de zoada Da Butterfly É a animação bugada Ao mesmo tempo Que ela tem a melhor Animação do jogo A mais legal Na minha opinião Ela é uma das únicas Que tem animação bugada E eu tenho certeza Que a Valve Vai arrumar Em uma atualização Porque essas pessoas Já conseguiram arrumar Com o mod Quem dirá A Valve Que faz o que quiser Com o jogo Chegou em bem desgastada Mas quem conhece Essa skin Ferrujado A gente sabe Que quanto mais desgastada Melhor Porque mais laranja Ela fica Tá ligado Com mais cara ali De tétano Enfim Vamos pra dentro do jogo Vou chamar os inscritos E eu vou jogar um compizinho Com eles Lembrando Se você quiser participar De uma partida Dessa que você verá agora Eu e os inscritos E o servidor Siga no Twitter E no Instagram ArrobaCachou1337 Porque é lá Que eu aviso Mando um IP pra vocês Enfim Aí quem entrar entrou Os primeiros Obviamente Opa Pachão Peguei um Que porra Dominei Oh Peguei Tá ruxando Vim Vim Dehla Vim 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 Tapete? Tem, tem tapete Confia, rapaziada Nossa, mano, é o rei da meca Peguei um Apsi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma